4M Vibes 4M 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 O bonde dos 4M O modo avião Caga tá do lado, dentro da mansão Com meus aliados Só na contagem maciça de lobo O bobo é quem conta a história pros outros Fala mal de nós pra elas Aí que elas se atiça Pra tacos preto chique, pra tacos preto Amiga cheirosão e de peça na cinta Louca de bico verde Derrubou bebeda Tá de la coste, porche Maloche, ideia da hora Pro tempo passar E passa milhão Rebolados, trotalara é de sangue bom Tem o real no bolso, mas com aquele sorrisão Pets go O timing anda pra frente Fui no vioto, troquei minhas lentes Uns acha que a vida mudou De repente, lancei no meu braço Tato 4M Tem cash pras beat Tem fire no game Oh Se a família tá bem O rig pra frente O fim é sempre contundente Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bands dos 4M E música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bands dos 4M 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 vibes 4M 4M Ave Maria Tinha que ser o Gioria Turma do avião, caga tá do lado Dentro da mansão Com meus aliados Só na contagem, maciça de lobo Bobo é quem conta a história pros outros Fala, fala mal de nois pra elas Aí que ela se atiça Pra tácos preto chique Pra tácos preto meja Amiga cheirosão E de peça na cinta Louca de bico verde Derrubou bebida Tá de lagoche Boche Maloche Ideia da hora Pro tempo passar E passa milhão Rebolados Trotalara é de sangue bom Tem o real no bolso Mas com aquele sorrisão Let's go O time anda pra frente Fui no viodo Troquei minhas net Uns acha que a vida Mudou de repente Lancei no meu braço Tato 4M Tei cash pras beats Tem fire no game Se a família tá bem O ig pra frente O fim é sempre contundente Musicar pro clima fica diferente Te relaxar Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo Os bandes dos 4M E musicar pro clima ficar diferente Te relaxar Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo Os bandes dos 4M 4M vibes 4M 4M Quer que se ele mesmo né Ave Maria Gatinha que se eu jurei Podemos 4M Toca Tchau 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 Tchau